Olá pessoal, chegamos a mais uma aula de matemática, nossa aula número 31. Ainda falamos sobre os quadriláteros notáveis. Na última aula, a gente definiu quem são os quadriláteros notáveis, observamos algumas características e a gente percebeu de uma forma meio implícita que praticamente todos os quadriláteros notáveis são trapézios. É isso mesmo? Será que a gente entendeu certo? A gente percebeu também que é como se um quadrilátero notável englobasse todos os outros que vinham depois dele. Será que a gente percebeu isso certo? Bom, vamos retomar quem são os quadriláteros notáveis. Nós temos o trapézio, possui um par de lados paralelo, o paralelogramo, dois lapares de lados paralelos, depois nós vimos o retângulo, quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. Nós vemos o losango, que são quatro lados com a mesma medida, o mesmo comprimento, e por último o quadrado, que ele tem ao mesmo tempo quatro ângulos retos, quatro ângulos de 90 graus, e os quatro lados com a mesma medida. Então, esses são os nossos quadriláteros notáveis. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho melhor nesses conceitos de... Ah, esse quadrilátero notável é de um tipo, mas ele também pode ser do outro tipo. E aí? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai retomar alguns conceitos, tá? Só pra gente relembrar esse conceito de classificação, por exemplo. Quais são os polígonos convexos? Polígono convexo é aquele que não tem aquela parte assim pra dentro, ó. No caso do 3, então o 3 não é convexo. Então, 1 é convexo, não tem essa parte aqui pra dentro, ó. 2 é convexo, 4 é convexo, 5 é convexo, 6 é convexo, 7 é convexo. Não convexo, apenas o 3. Agora, nós estudamos também os quadriláteros notáveis, que eles possuem alguns formatos. Por exemplo, 1 é o losango, então é convexo. 2 é um paralelogramo, portanto ele é quadrilátero notável. Quadrilátero notável, quadrilátero notável. O 4 é um quadrado, quadrilátero notável. O 5, olha o formato aqui, ó. Um par de lados paralelo. Então, ele é um trapézio, quadrilátero notável. Esse daqui, ó, não tem nenhum par de lados paralelo. Esse aqui também não. Portanto, eles não são quadriláteros notáveis. E o 7, que é um retângulo, também é um quadrilátero notável. Bom, a gente retomou o conceito de quadrilátero notável. Só para relembrar que eles têm que ter pelo menos um par de lados paralelo. Daí a gente vai observar única e exclusivamente o retângulo. O retângulo é todo quadrilátero que possui todos os ângulos internos retos. Todos. Então, nesse caso, eu tenho o 7 e o 4. Só que o 4, ele é um quadrado. Eu posso dizer que um quadrado é um retângulo? Vamos observar a característica. Possui todos os ângulos internos retos. Quadrado preenche essa característica? Preenche. Portanto, todo quadrado também é um retângulo. Certo? Isso é um conceito de inclusão de grupos e conjuntos da matemática. Ok? A gente está vendo isso de uma maneira bem simples agora. Mas é um conceito que vai ser construído ao longo do tempo, até a gente chegar na definição verdadeira dele. Certo? Mas vamos focar apenas nos quadriláteros. Pela definição de retângulo, todo quadrado também é retângulo. Lembrem-se disso. O losango. A característica do losango é todo quadrilátero que possui todos os lados com a mesma medida. Então, eu tenho o 1 e o 4. Opa! De novo o 4, que é um quadrado. O quadrado é um losango? Vamos ver se ele preenche a característica. Todos os lados com a mesma medida. Losango possui todos os lados com a mesma medida. Quadrado. Ele tem todos os lados com a mesma medida? Sim, tem. É uma característica dele. Portanto, eu posso dizer que todo quadrado também é um losango. Certo? Então, todo quadrado, ele é ao mesmo tempo retângulo e também losango. Olha que interessante. Paralelogramo. A característica do paralelogramo, ele apresenta dois pares de lados paralelos. Então, os lados opostos, eles são paralelos entre si. Quem possui as características? Nós temos o losango. Esse daqui, que é o paralelogramo mesmo. Um, dois. O quatro, que é o quadrado. E o sete, que é o retângulo. Certo. Esse daqui é um paralelogramo não especial, que não apresenta alguma outra característica. Mas, observem que também o losango, o quadrado e o retângulo, eles apresentam as características também, de ter dois pares de lados paralelos. Então, eu posso dizer que o losango, o quadrado e o retângulo também são paralelogramos. Posso dizer o seguinte, todo o losango é um paralelogramo, certo? Posso dizer também, todo o retângulo é um paralelogramo. Posso dizer também, todo o quadrado é um paralelogramo. Por quê? Todos eles têm a característica, apresentam dois pares de lados paralelos. Então, quando eu falo do paralelogramo, se eu não defino nenhuma outra característica especial para ele, eu posso colocar dentro dele o losango, o quadrado e o retângulo. Bonitinho, né, gente? E, por último, o trapézio. A característica do trapézio é, todo o quadrilato que apresenta, um par de lados paralelo. Observe que quando ele falou um par de lados, ele não falou apenas um. Ele pode ter tanto um, quanto dois pares de lados paralelos. Por isso, que todos os paralelogramos também estão inclusos dentro dos trapézios. Isso significa que, eu posso falar que o paralelogramo é um trapézio. Todo paralelogramo é um trapézio. Todo losango é um trapézio. Todo quadrado é um trapézio. Todo retângulo é um trapézio. Observe que, a gente pode até observar, que eles têm formatos diferentes. Mas isso não importa, porque eles têm todos essa característica em comum. E é essa característica que define um trapézio. Certo? Então, a gente podia definir quadriláteros notáveis apenas como trapézio, né? Poderia. A característica para ser um quadrilátero notável é um par de lados paralelo. Certo? E todos que possuem um par de lados paralelo é um trapézio. E a gente poderia separar eles nessas subdivisões. Poderia, não poderia? É o que nós fazemos aqui, ó. Observe. Quadriláteros notáveis. Nós temos o trapézio. Dois lados paralelos. Só que, ó. O trapézio, a gente engloba o paralelograma. Que é uma definição dentro dos trapézios. Ele tem lados opostos paralelos. Ou seja, dois lados paralelos. É que aqui nessa imagem, ele está usando uma definição, está usando outras palavras para a mesma definição. Aí, do paralelograma, a gente pode separar eles em outras duas vertentes. Retângulos, com quatro ângulos, com quatro ângulos congruentes. E losango, com quatro lados congruentes. Uma coisa muito importante. Sempre que vocês verem essa palavra congruente, eu acredito que eu já comentei com vocês. Ela significa a mesma medida. Ok? Então, quatro lados congruentes, são quatro lados com a mesma medida. Quatro ângulos congruentes, quatro ângulos com a mesma medida. No caso de um quadrilátero, 90 graus. E todos eles, tanto o retângulo quanto o losango, eles englobam os quadrados. Observem que a setinha está indo para lá, certo? Então, pode dizer que todo paralelogramo é trapézio, certo? Esse que está depois da seta, todos eles estão dentro do anterior. Então, todos os losangos estão dentro do paralelogramo. Todo retângulo está dentro do paralelogramo. Em outras palavras, todo quadrado é retângulo. Todo quadrado é losango. Todos desses três aqui é paralelogramo. Todo quadrado é paralelogramo. É retângulo, que é paralelogramo. Todo quadrado é losango, que é paralelogramo. Todo paralelogramo é trapézio. Só que se eu fizer o inverso, eu já estou errado. Já não vale. Todo trapézio é paralelogramo? Não. Esse trapézio aqui da imagem, já fica claro, vê, que ele não é paralelogramo. Então, eu posso fazer todo esse. É esse, mas eu não posso fazer o contrário. Todo quadrado é retângulo, mas nem todo retângulo é quadrado. Todo losango é paralelogramo, mas nem todo paralelogramo é losango. Certo? A gente pode usar também o diagrama de Venn, como a gente já falou. Lembra, cada bolinha, ela representa um tipo de quadrilátero, ok? Observe que o quadrado, ele está dentro da bolinha do losango, porque todo quadrado também é losango. E ele está dentro da bolinha do retângulo, porque todo quadrado também é retângulo. Todo quadrado está dentro do retângulo. Certo? Observe que o paralelogramo, ele pega retângulo, quadrado e losango. Por quê? Qualquer losango que eu fizer é um paralelogramo. Qualquer quadrado que eu fizer é paralelogramo. Qualquer retângulo que eu fizer é paralelogramo. E o trapézio, a bolinha do trapézio, ela pega todas as outras bolinhas. Por quê? Qualquer um desses quatro que eu fizer, cai na definição de trapézio também. Então, o trapézio engloba todos eles. E todos eles são quadriláteros convexos. Aí eu poderia até aumentar mais um pouquinho e colocar os quadriláteros em geral. Certo? Bom, pessoal, vocês estão na sala de hoje. Espero que vocês tenham entendido. O importante dessa aula é vocês entenderem a relação de um tipo de quadrilátero está contido dentro de outro tipo. Por exemplo, todo trapézio. Desculpa, todo losango é paralelogramo, certo? Porque ele está dentro do paralelogramo, certo? A definição dele está ali dentro. Todo quadrado é retângulo. Pela definição do quadrado, do retângulo, engloba também os quadrados, certo? Isso é o importante dessa aula, pessoal. Estudem mais um pouquinho em casa. Até a nossa próxima aula.